Do Carnaval de Porto Alegre, seus detalhes em suas cores. O pessoal que fica na arquibancada, ele prefere ficar mais para o fim do destino, para o início, como é que é? Tem diferença nisso? Normalmente, as arquibancadas preferidas são essa primeira, de quem entra na pista, ela é do lado direito, porque tu pega bem o esquenta ali da concentração, e essa que fica bem próximo do casulo, porque a gente fica sempre bem perto da bateria, então tu vai sentindo sempre o coração da escola, tu vai vendo a escola desfilar e está sempre do lado da bateria. E o pessoal está chegando aqui no Complexo Cultural do Porto Seco, e aos poucos, a arquibancada está enchendo, está lotando, tudo isso para acompanhar as escolas do Grupo Intermediário A, você acha? Não tem nem dúvida, apesar assim, que a facilidade que as pessoas têm, é chegando ao Porto Seco, acabar lotando e deslocando para essa parte de arquibancada, do recuo da bateria para o final, até porque os portões ficam logo aqui acima. Já para o início do desfile, aqui tem razão, o pessoal gosta para ver o esquenta e tudo mais, mas as facilidades não são tantas, aí teria que entrar pelo portão principal, teria que caminhar um pouco mais, mas a gente já percebe uma ótima fluência de público, até porque a noite de hoje, ela não tem cobrança de ingresso, e nós temos escolas de comunidade que ainda virão por aí, como é o próprio caso da Copacabana, que fica bem próximo aqui no bairro da Bom Jesus. Mas a fluência de público nesse momento já é melhor do que a do ano passado, nesse mesmo horário. Nesse mesmo horário do ano passado, nós não tínhamos a metade do público que nós estamos tendo na noite de hoje. E você está aí em casa, está gostando? Então, hoje é entrada franca aqui no Complexo Cultural do Porto Seco, pode vir para cá para assistir essas escolas do Grupo Intermediário A, amanhã também é entrada franca. Então, está curtindo em casa? Está vendo pela TV? Que bacana! Alta definição, mas também tem festa aqui na avenida, dá para participar também, vem para cá! Música E nas redes sociais, o pessoal está participando, está mandando o seu recado, está muito legal! Quer participar? Olha só! www.tv.com.br Lá você pode assistir o Carnaval pela internet, em alta definição. Tem também a nossa hashtag, CarnavalTVE. Dá para assistir também pelo facebook.com.br www.tv.com.br E participar da nossa cobertura pelo site, a Angela Nathel está parabenizando toda a equipe da TVE pelo ótimo trabalho na cobertura do Grupo Intermediário. E a gente fica super feliz, quer dizer, de estar fazendo esse trabalho aqui, mostrando o desfile das escolas do Grupo Intermediário, das Tribos Carnavalescas e também do Grupo de Acesso, porque eram desfiles que não tinham visibilidade pela televisão e a gente, de uma emissora pública, apostou nessa ideia e está aqui mostrando esse Carnaval. Isso é muito importante, Nilton, porque como são escolas postulantes, elas estão num processo de crescimento, é importante que as pessoas saibam que as escolas já não chegam direto no Grupo Especial. Existe todo um trabalho, existe toda uma dificuldade, existe todo um projeto que tem que ser colocado em prática e é importante esse incentivo, até porque mostra para todo o estado do Rio Grande do Sul o quanto é importante, o quanto a gente tem qualidade nisso e o quanto as pessoas também podem participar desse pré-carnaval ao longo do ano. Não só o estado do Rio Grande do Sul, porque a Janaína está vendo a nossa cobertura lá pela internet, direto do Rio de Janeiro e acompanhando o nosso Carnaval de Porto Alegre. Que bacana, chegando lá na Bahia, no Rio de Janeiro, tudo pela internet, Sérgio. Isso é bem próprio do Carnaval, né? Da mesma forma que nós somos, vamos dizer assim, meio macacos de auditório do Carnaval do Rio de Janeiro, tem muita gente de lá que curte o nosso. A realidade é essa, o Carnaval é próprio para isso, né? Nós gostamos de ver grandes espetáculos, essa que é a realidade. Nós tivemos algumas escolas do Grupo Especial fazendo grandes espetáculos e a gente gosta disso. Na noite de hoje, nós também veremos grandes espetáculos, tem muita coisa prometendo por aí. Então, quem está lá fora, não importa em que parte do país, tem essa oportunidade, até gaúchos que moram fora, de matar a saudade, de ver as suas escolas, os seus familiares, os seus amigos e, principalmente, de estar tendo a oportunidade de ver tudo isso pela TVS. Sérgio, e lá na dispersão está a nossa colega Dayana, com informações para a gente. Vai aí, Dayana! Nilton, eu vou conversar agora com a terceira porta estandarte, a Larissa Aires. Larissa, qual é a emoção desse desfile aqui da Império do Sol? Como é minha primeira vez, a adrenalina é muito forte, mas foi um desfile maravilhoso, eu dei o meu melhor, eu adorei. Essas alegorias aqui, elas chamam a atenção. Qual é o teu sentimento, assim, homenageando o Gramado? É muito forte, porque Gramado é uma cidade tão adorada por todas as pessoas que vão para lá. Qual o clima que tu sentiu aqui dos integrantes? Muito bom, maravilhoso, as pessoas muito alegres, sorridentes, estava maravilhoso o desfile. Muito obrigada, Larissa. Então, terceira porta estandarte aqui da Império do Sol, na dispersão aqui. Pessoal, toda a escola já deixou a avenida aqui, e nós vamos conversar aqui. Qual é teu nome? Francine, Música de Harmonia. Qual que é o sentimento aqui, qual que é a emoção do desfile? Único, inexplicável, o Império do Sol já é minha escola há muitos anos, então fiquei muito honrada em poder representar essa harmonia, que veio com tudo, e eu tenho certeza que fez um ótimo carnaval. Qual que é a expectativa para voltar para o grupo especial? Todas! Com certeza que a escola é perto do sol, volta esse ano para o desfile, sim. Muito obrigada. Nilton, um clima muito bom aqui na dispersão da Império do Sol, é com você. Olha só que bonito aí, o pessoal está lá e continua sambando, né, Kizi? Show de bola. Verdade, bem empolgada. Bom, olha só, Moisés, ele disse que a família Silveira Dias Teio curtiu, gostou, a Império do Sol. O que você achou de Império? Império do Sol veio bem alegre, bem vestida, trouxe já os seus destaques característicos, como a gente já falou, né, que é a Jéssica, que é muito conhecida no Império do Sol, trouxe o Joel, que é uma pessoa que já há muitos anos sempre traz, vem trazendo os sambas-enredos da Império do Sol, então vamos ver como é que vai vir, né, a gente tem muita escola ainda disputando, agora mais adiante a gente tem a Unidos do Capão, que vem com um projeto muito ousado para chegar ao grupo especial, na verdade ela subiu do grupo de acesso junto com a Copacabana no ano passado, e as duas continuaram com esse projeto ao longo do ano, então são duas grandes postulantes ao título, então isso nos deixa numa expectativa bem grande, que a gente já viu um desfile bonito, e tem uma expectativa de um outro trabalho muito bonito que vem aí atrás. E no Facebook, o Dadá Pereira, direto de Ribeira, no Uruguai, está torcendo pela Império. Sérgio, Império como é que passou? Passou aquilo que a gente já havia comentado, não é? Alguns pequenos problemas de acabamento, a gente viu isso no último carro ainda, mas acho que o Império vem num processo de recuperação, vem num processo de reestruturação, eu brinco e chamo que o Miro é um grande teimoso, porque na medida que as pessoas batem, 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 ele cresce, 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 cresce. E logo, logo, podem ter certeza disso, que o Império do Sol voltará ao grupo especial, eu tenho certeza absoluta disso. Falando no Miro, a Dayana está lá na concentração com o presidente, então, da Império do Sol. Dayana. Newton, então, estou aqui com o presidente ao meu lado. Miro, a Império vai para o grupo especial? Esse foi o objetivo da Império do Sol. Nós trabalhamos com muito afinco, com muita dificuldade para vir de São Leopoldo até aqui. Eu tive, meu carnavalesco ficou doente, nós tivemos que assumir toda a responsabilidade de criação de figurinos e alegorias, mas o povo de São Leopoldo é guerreiro, a nossa bachada, como nós chamamos carinhosamente, o nosso bairro São Miguel e São Leopoldo, nos apoiou muito, trabalhou com afinco, e hoje está aqui, esse exemplo que a gente deu de espetáculo, de alegria, de colorido, de satisfação, de, mais uma vez, enfrentarmos a nossa avenida aqui no Porto Seco. Miro Gramado foi homenageada e é uma das principais cidades da nossa Serra Gaúcha e também é famosa pelos grandes eventos que realiza, como o Natal Luz, como foi apresentado aqui, o Festival de Cinema. Quais foram os desafios para criar alegorias que sejam tão boas quanto a cidade de Gramado? Tu sabe que o desafio não foi tão grande, criar essas alegorias, criar as próprias fantasias. Por incrível que pareça, a dificuldade maior foi o poder público nos receber. Foi muito difícil, nós levamos, acho que, uns oito meses para sermos recebidos pelo município, pela Secretaria de Cultura do município, através do Nelson, que foi uma pessoa incansável em nos ajudar, o Paulo Prestes, que é diretor de cultura também de Gramado, mas, sinceramente, vou deixar meu desabafo, o prefeito nem me conhece. Então, qual foi a sua avaliação do desfile aqui da participação dos integrantes? Como o Gramado é maravilhoso e mágico, nós tivemos a sorte de receber essa magia e o público também recebeu, nos recebeu muito bem, com muito carinho. A Império do Sol sempre, ela vem para Porto Alegre representar muito bem a nossa cidade. E ela vem, hoje até a gente estava esperando chuva, mas sabia que, na hora da Império do Sol, conta mais a energia solar, que é a nossa energia, que é a energia do povo, do público, que vem aqui prestigiar o nosso carnaval. Miro, muito obrigada. Então, Miro, presidente da Império do Sol, aqui falando com a gente. É com você, Milton. Obrigado, Dayana. Olha só, pensando nessas estruturas que ele fala, me surgiu uma dúvida aqui, Sérgio. Quando uma escola vem de Gravataí, ou, no caso do Império do Sol, vem de São Leopoldo, onde que ficam as alegorias, os carros alegóricos? Na realidade, os carros do desfile aqui do Grupo A são feitos aqui no próprio Porto Seco. E os carros para o desfile lá em São Leopoldo, que ocorrerão nas noites 21 e 22, como é uma avenida menor, não comporta esses carros desse tamanho, são feitos lá carros bem menores. Mas as estruturas todas, inclusive o Império do Sol, já há alguns anos tem barracão aqui, com toda a estrutura adequada para montar os seus carros. E um pequeno comentário baseado naquilo, entendeu, que o Miro acabou de fazer um desabafo. E aí vai o meu comentário. Ora, na medida que lanças um enredo, que é sob gramado, sem o próprio prefeito tomar conhecimento, e aí vai esperar o que do prefeito, se o prefeito nem te recebeu em momento nenhum. Na realidade, esse é um problema que nós enfrentamos. Nós não temos nas nossas escolas de samba, departamentos de marketing, não temos profissionais adequados para apresentar projetos e que venha alguma contrapartida desses municípios. A TVE está na cobertura, ao vivo, em alta definição, em HD, do Carnaval de Porto Alegre, Grupo Intermediário A, Tribos Carnavalescas, e amanhã o Grupo de Acesso e mais uma participação aqui pela internet. O Amarelo está mandando um Feliz Carnaval para todos nós. É isso aí, Amarelo. Feliz Carnaval. A gente está se divertindo aqui, e eu espero que você esteja também se divertindo aí em casa, através da nossa cobertura. Bem, nós vamos a um breve intervalo, intervalo, e voltamos daqui a pouco, então, com mais informações do Carnaval de Porto Alegre, direto do Complexo Cultural do Porto Seco. É um instante só.